E vamos ver como foi ontem à noite o Quinta na Praça em Paulo Afonso? Posso garantir que não faltou animação, boas risadas e muita música. Vamos ver! A musicalidade do índio Jean Ramos abriu as apresentações da segunda semana do projeto Quinta na Praça. Eu e você, chamas que eu vou... Da música regional para o humor, o grupo Humor Ereto mais uma vez arrancou muitos risos com suas histórias que tem tudo a ver com o nosso cotidiano. O pão está muito caro, eu fui comprar pão esses dias e disse, moça, me dá um real de pão? Ela falou e colocou dois. Eu disse, moça, é um real. Ela disse, ah, desculpa. Aí foi e tirou o livro. A Praça das Mangueiras ficou lotada. Além dos moradores, o projeto Quinta na Praça também encantou turistas que estão na cidade. Eu estou adorando o projeto porque ele divulga os artistas da terra e eles são excelentes. Vim uma vez, estou vindo a segunda e dou parabéns a TV São Francisco pelo projeto. Entre uma atração e outra, uma paradinha para forrar o estômago. Paulo Ricardo veio vender espetinho e marcar presença em mais uma edição do projeto. O terceiro ano que eu estou aqui participando, né, foi um evento que traz as crianças, os pais para poder curtir uma música dessa popular que valoriza a cultura brasileira aqui em Paulo Afonso também que tem, né, os músicos da terra, né. Para fechar a noite, teve ainda a mistura de pagode e a rocha de Ferreirinha e Rosana que, como sempre, prenderam o público até o final. Muito legal. Na próxima quinta-feira tem mais Quinta na Praça.